Se existe uma equipe orquestrada, trabalhando todos na mesma linguagem, essa equipe é da HMSN. Na hora que eu cheguei, eu me lembro bem que até nesse momento eu fui tão assim agraciada por Deus e acolhida pela equipe. O médico disse, Rosângela, você vai ficar internada, a gente vai estar aqui cuidando de você e seu esposo não pode ficar, ele precisa ir pra casa. E eu disse, eu vou ficar sozinha. E o médico disse, não, você vai estar com Deus e conosco. Então aquilo ali me deu de fato uma tranquilidade. Tiago tirou meu escapulário e colocou nele, se eu vou ficar com ele até você sair daqui. Então ele me deixou lá com a esperança que eu iria sair de lá. Eu saí do salão da UTI e fui para o isolamento da UTI. Eu disse, eita que coisa boa, eu fiquei no lugar que eu vejo o céu. Isso é muito importante, você ia ver o que era dia, o que era noite. E claro, ninguém podia chegar tão perto porque as medidas, as precauções, até do distanciamento social e dos cuidados lá dentro tinham que existir, mas não existia uma pessoa que não entrasse naquele apartamento e me desse um bom dia, uma boa tarde. Que não me trouxesse uma palavra de conforto, a senhora está com Deus. E aí uma coisa que me deixou extremamente emocionada foi a vontade que vocês estavam, porque eu vi esse Tiago, doutor André ali com o tablet, o tablet, né, liga o tablet, Tiago liga o celular. Vocês ali torcendo. Eu vi que estava assistindo social e psicóloga mais do lado, né, pessoal da enfermagem. Eu digo, meu Deus, eu estou vendo meu esposo, eu estou podendo conversar. E naquele momento, vocês não sabem a importância que teve de uma coisa. Vocês não só me deixaram ver Tiago, vocês me deixaram saber o que estava se passando aqui fora. Eu me sinto primeiramente agraciada por Deus e Nossa Senhora, pelos anjos de luz, de terem me entregue a uma equipe tão qualificada, a um hospital que respeita o próximo. É um carinho tão forte que eu sinto, sabe, por vocês todos. Eu quero que vocês cresçam muito, do fundo do meu coração, que o futuro do HSN seja promissor e que cada dia possibilite pessoas como eu a ficarem curadas, não só do Covid, e o Covid é nosso momento, mas de outras doenças, de outras condições e agravos ao qual o ser humano muitas vezes é pego de surpresa. Então, parabéns de todo o meu coração. Isso é uma coisa que eu amo fazer e tem uma coisa muito séria, a gente cuidar da gente, cuidar do outro e cuidar de nós. E eu dou o meu abraço para o HSN. Sabe como se eu estivesse abraçando a equipe toda? É o que eu sinto agora, é abraçando a equipe de vocês. Muito obrigada. E a equipe de direção, porque uma boa gestão faz o que acontece no HSN. Sem gestão não aconteceria isso. E o que eu posso desejar é uma feliz vida. E vida longa, para sempre. Que paraíba e de uma pessoa tenham esse agraciamento de sempre terem o HSN. Assim. Obrigado. Tchau, tchau.